Devo cobrar pelo corte de amigo ou parente? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bora! Bom, resolvi fazer esse vídeo porque acontece comigo uma coisa que muito provavelmente já aconteceu com você também. Recentemente eu fui na barbearia Alcatraz, cujo proprietário é meu primo, Ricardo. Inclusive foi onde eu cortei meu cabelo da última vez agora. E volta e meia eu tô indo lá, só que tem um problema. Sempre que eu vou lá, ele não me deixa pagar. Ele sempre fala, não, é primo, parente, não sei o quê, pô, você faz isso, faz aquilo, pô, não vai pagar. Teve uma vez, inclusive, que ele desautorizou a menina lá do balcão a receber o dinheiro. Ele falou, não, não recebe dele. Mas como eu tava com o dinheiro vivo na mão e a gente tá em época de festa e sempre tem aquela famosa caixinha, eu fui lá e plum, botei o dinheiro na caixinha, ficou todo mundo assim, não, 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 rindo pra caramba, não sei o quê. Botei o gelar, resolvi o problema. Mas embora eu esteja falando da ótica do consumidor ou cliente, esse vídeo serve também pro prestador de serviço. E além disso, pra outras esferas que não só na barbearia, por exemplo. E um outro exemplo disso é meu grande amigo Cléber, que inclusive tá começando um canal aqui no YouTube também. Ele é prestador de serviços como Uber. E teve uma situação em especial que eu precisei desses serviços. Eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô precisando de uma situação assim, assim, assado, beleza? Pô, fechado. Eu falei, quanto é? Ele falou, não, 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 não vou te cobrar. Cara, não, quanto é? Ah, não, não vou te cobrar. Ele não quis me cobrar. Outro exemplo disso é meu amigo Barba Ruiva. Eu liguei pra ele e falei, cara, eu tô precisando de um negócio assim, assim, assado, beleza? Ah, beleza, eu te mando. Manda o adereço aí. Não, peraí, primeiro, preço? Quero saber quanto? Manda aí. Ah, não, não vou te cobrar. Preço, cara, me dá aí, cara. O teu trabalho, o teu serviço, o teu produto, me dá aí, eu pago. Ah, não, que não sei o quê. Também não quis cobrar. Mas o que eu penso disso? Cara, eu sempre dou preferência pra quem tá próximo de mim. Meus amigos, parentes, conhecidos, agregados, não importa. As pessoas que estão próximas a mim. E se eu tiver que contratar um serviço, comprar um produto, alguma coisa específica, por que eu vou numa pessoa desconhecida se eu posso ir numa pessoa que tá dentro do meu ciclo? Se eu posso ajudar essa pessoa que muito provavelmente tá começando um negócio, uma atividade que precisa desse incentivo. Então, eu sou super a favor de você incentivar os pequenos negócios, os pequenos empresários, as pessoas que estão começando. Principalmente, cara, seus amigos, sua família, quem tá perto de você. Eu sei que tem pessoas que se aproveitam disso, veem como uma oportunidade. Opa, filana abriu uma barbearia ali. Pô, vamos lá, pô, cortar um cabelo de graça agora. Ah, demoroso. Pô, não é legal, não é bacana, né? Você teria que pagar pra fazer o seu cabelo em qualquer outro lugar. Então, assim, por que você vai deixar de pagar uma pessoa que é próxima, que é uma pessoa que é querida, que você gosta? Não, é que você tem que pagar mesmo. Tem que pagar dobrado, inclusive, pra incentivar, pra ajudar. Mas, obviamente, que não é o meu caso. Eu gosto de ajudar as pessoas que estão próximas a mim. Eu gosto de incentivar. Mas eu também me sinto mal quando esse tipo de coisa acontece. O que você vai recorrer a um amigo, um parente, né? Uma pessoa querida porque você quer valorizar o trabalho. Você está valorizando o trabalho dela, mas aí a pessoa não quer aceitar o seu dinheiro. Não quer cobrar pelo seu trabalho porque, talvez, na cabeça dela, ela ache que não pode cobrar. Porque você é amigo, porque você é parente, porque não sei o quê. E ela não deve cobrar. Mas eu acho que isso tá errado. E, na minha opinião, é uma situação que deixa as duas partes meio constrangidas. Primeiro, porque eu fui fazer um trabalho e eu esperava pagar por aquilo e não paguei. Fiquei sem graça. Fui lá, fiz e não paguei. E a pessoa também, porque não cobrou. Muito provavelmente, deixou de atender uma outra pessoa que cobraria. Ou, de certa forma, gastou algum material, alguma coisa assim. Eu não tô falando só de barbearia. Enfim, então acaba que é uma situação que deixa as duas partes ali meio constrangidas, vamos dizer assim. Então, se você é prestador de serviço, você tem o hábito de fazer isso. Para. Agora, valoriza o seu trabalho e cobra. É o seu preço. É o seu trabalho. Você estudou praquilo, você se empenhou naquilo ali. Então, você deve cobrar o preço que é. É claro que tem casos e casos. Uma relação de parceria, por exemplo, onde você tá oferecendo alguma coisa, né? Em troca, a pessoa tá prestando um serviço pra você. Pode ser o corte, pode ser qualquer outra coisa. Aí, ok, bacana, porque houve uma troca. Você está oferecendo algo, em contrapartida, a pessoa tá te devolvendo aquilo. É a moeda dela, os dois acordaram, show. Um exemplo disso é o quadro Barba S.A. logo no início. Onde eu ia às barbearias pra fazer aquele trabalho, filmar, mostrar cada detalhe, falar sobre a barbearia, não sei o quê. E fazia um corte. Quando eu ia às barbearias, isso lá no início, a minha abordagem era, pô, cara, eu quero gravar um vídeo assim, assado, pô, fazer isso, fazer aquilo outro, o quê. Aí, o dono chegava, pô, mas beleza, mas quanto é isso? Vamos fazer o seguinte, pô, eu vou fazer isso aqui, pô, você vai cobrir só o serviço, beleza? Pô, bacana, show, legal. Então, ficava elas por elas. Então, havia uma troca. Nesse caso, legal. Mas, numa relação de apenas amizade ou familiar, onde não existe essa troca, se você fizer isso principalmente quando você tá começando, amigo, você quebra. E se imagina, logo no começo, você depende de quem? As pessoas que te conhecem, que estão mais próximas de você, seus amigos e seus familiares. Se essas pessoas que forem lá você não cobrar ou não pagarem, ferrou, amigo, fecha, você quebra. Não tem como você sustentar. Existe uma frase bastante conhecida da atriz Cacilda Becker, que até pouco tempo atrás, eu só tinha ouvido ela através do Renato Russo, que ela diz o seguinte, não me peça pra dar a única coisa que eu tenho pra vender. É o seu trabalho, é o seu empenho, é a sua dedicação ali naquele negócio. Então, valorize o seu trabalho. Cobre pelo seu trabalho. Se você não valorizar o seu trabalho, ninguém vai fazer isso pra você. Eu sei que esse discurso foi bem direcionado pro prestador de serviço em si, mas se você é cliente, você tem um amigo que ele presta algum tipo de serviço, ajuda ele, cara. Incentiva ele. Vai lá e contrata o trabalho dele. Se é uma pizzaria, pô, vai lá, come uma pizzaria ou pede uma pizzaria nele, cara. Se o cara é Uber, pô, vai lá e chama ele, cobra. Pô, quanto é? É X? Beleza, vambora. Se é uma barbearia, cara, vai lá cortar o cabelo com o cara. Valoriza as pessoas que estão próximas de você. É uma coisa que você já faria em outro lugar, com outra pessoa, com outro prestador de serviço. Por que não fazer com um amigo seu, um parente seu? Cara, teve vários amigos meus que estavam começando um negócio ou começando uma atividade que eu fui lá e cheguei junto sem precisar. Era uma situação que eu nem precisava daquilo e eu fui lá e, pum, cara, só pra chegar junto, só pra mostrar, cara, porra, confia no seu trabalho, bacana o que você tá fazendo, pô, vamos que vamos, pode contar comigo. Acho que a ideia é essa, cara, é você ajudar, incentivar, dar força pra quem tá próximo de você. Ah, eu descobri um macetinho agora pra evitar que meu primo não deixe eu pagar a conta. Agora eu pago quando eu chego. Exatamente assim que eu chego na barbearia, quanto é? Pum, vamos pagar. Ah, não, não vai pagar. Não vai pagar, não tem serviço. Vira as costas, beijo, tchau. É isso. Ou então quando ele tá lá dentro, tá atendendo um cliente, fala, paga aqui pra mim rapidinho, já tira aqui quanto é? Ah, bom, já tirou, acabou. Você faz seu serviço, aí não tem conversa. Bom, esse vídeo foi um pouquinho diferente, inclusive quando eu saí da barbearia lá dele esses dias eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso que você tá fazendo. Ele ficou rindo. Bom, espero que você tenha curtido, se você gostou, dá aquele seu like bacana e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Isso ajuda bastante a gente a sempre estar trazendo conteúdo legal aqui pro canal. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Tchau.